Cê tá doido, filho. Ó, o caminhão começou uma regidinha na porta aqui. Eu já tô me agneando, tô quase mordendo essa porta já. E começou uma batidinha lá na frente, lá. A porta aqui eu acho que é o pininho ali da fechadura Frost. Vou olhar amanhã. Agora a batidinha lá na frente que tá dando ali, não faça a mínima ideia aí, o que que é. Não sei se é um ardecedor. Não dá pra identificar pelo barulho da batida o que que é. Vou andar com ele vazio amanhã pra ver. Às vezes é o batente batendo. Porque o batente tá chorando. Mas chorando de um jeito que... Chegando aí, ó. Cê asa, Cê asa. Cê asa CWD. Olha aí, agora. Meia-noite e meia, acho. É meia-noite e meia. Meia-noite e trinta e quatro. Eu cheguei aqui em Curitiba ali no março era o que? Era umas quatro horas da tarde, acho que era. Era umas quatro e meia da tarde que cheguei lá no março, lá. Eu não ia vir direto pra Cê asa. Uma que não ia adiantar de nada. Porque quatro horas da tarde já tava tudo fechado. E outra... E daí não ia ter nada pra me comer, não ia ter lugar pra tomar banho, ia ter, mas pra comer não. Aí o contorno tava parado. E daí eu parei lá no março, lá. Aí tomei um cafezão, tomei um banho. Tirei o cochilão. Aí agora da noite já não temos lá. Aí eu saí de lá, era uma meia-noite, porém. Temos chegando aqui no Cê asa agora do Curitiba. Cê tá doido. No Cê asa, o diabo, três horas só. Tomara que fique vazio cedo amanhã. Que tem uma carga pra carregar amanhã pro Recife. Recifolia. Aí vamos ver se vai dar boa. Vai carregar amanhã e... E daí sábado de manhã arrumar o carregão ali que tá com a folga. Aí vem pra sair domingo de noite. Ou sair amanhã mesmo. Amanhã não, sábado mesmo. É pra sair domingo de noite, sair sábado de domingo não vai me dar nada. Cê tá doido. Esse retorninho aqui é complicado. Tudo é doido. Não roca nada, é. Cê tá doido. Que não dá pra rotear, cara. Tomar aqui no retorninho desse aqui, ó. É bem palito, cara. Tu é doido, moça. Chama aqui, ó, os guris. Cê asa do CWB. Chama. Ah, o caminhão não apagou bem na entrada ali da guareta ali. Tem que arrumar, que ele tá dando uma entrada de ar. Eu não sei onde é que é. Não sei se é a bomba de alta que diz, né. Eu acho que é a bomba de alta, né. Que tem hora que puxa e tem hora que não puxa. Deve dar a entrada de ar e apaga. Apagou. Na lenta ali e apagou. Tu é doido. Aí a minha bombinha do raccord ali não tá funcionando. Tem que pegar, tem que tirar o filtro do raccord, tipo, desfixar do chassi ali. Virar a bombinha de cabeça pra baixo pra poder puxar. Tem que trocar o cabeçotezinho ali do filtro do raccord. Cê tá doido. Tô até com as gavetas abertas, ó lá. Não vou parar aqui. Vou parar só lá no box agora que veio lá e eu fecho. Sabe que meu tênis não vai cair, né. Já perdi o chinelo agora. Perdeu o tênis, daí sim. Cê tá doido. Já levei um suador, já. Fana! Aí deu boa, graças a Deus. Bom chegar agora que daí, tipo, não tem movimento de nada, né. Era pra mim ter vindo mais cedo, mas daí fiquei conversando lá. O cara ficou conversando e conversando. Ainda peguei uma filinha no contorno ali, uma ópia. Depois do quarto ali, ó, é. Aí deu filé. Encostar ali, organizar minha caixa lá, que tá tudo aberto, tá lá. Tá devendo ali. Não deu de ver. Lavar as mães. E botar pra dormir na caminha. Vale bonito, ó. Tem um encostado ali, já. Olha, é o cara que eu passei no contorno. Não, não é. O que eu passei era um... Era um gabinatão. Olha, é um bobizão também, ó. Hã? Dois bobizão na porta da casa. Chama, fio. Vale bonito é o... É o box dos guris. Ah, esse aqui é 280. Mano. Cê tá doido, senhor. Tem um encostadinho no box do homem. Minha carradinha ficou pequena perto da carrada do nosso amigo Nelson Neg. Hã? Os irmãos gêmeos, ó. Um 250 e um 280. Beleza. Qual que tem a maior pressão dos dois? Chama, fio. No grau também, o bobizão. Dentizinho baixinho, a coisa errada. Tá doido, ó. Escanhona, canoreta. Carradão. Cadê, tio? Duas, quatro, seis, oito. Um, dois, três, quatro, oito. Oito e nove, ó. O meu tá com seis e sete. Eu acho que a carga dele não é pesada. Ó. O problema que eu falei, ó. Ó a bomba, ó. Eu acho que é a bomba de alta que fala. Ó, ela fica acionada direto, ó. Dela quase esvazia o filtro. É uma desgraçada. Lazarenteada. Cê tá doido, ó. Finado, cara. Tá carregado de manga também, cara. Uh, cagado, hein. E eu achei que eu que tava pesado. Com 18 mil quilos aqui. Imagina ele. Cê tá doido, tio. Que loucura, né? Fiquei de boca abrida agora. Aí tá pesado, moço. Que doideira, né? Tá baiana. Olha, ele não é daqui, ó. Ele lá. Chama, filho. Agora vamos botar pra dormir. Que ninguém é bobo. Vale bonito. Chama, faz bobo. Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.